Bom dia, aqui é Alex Fabrício, nessa manhã de segunda-feira do dia 14 de março do ano de 2022 e registrando aqui a passagem das águas do Rio Salgado, pela ponte Piquet Carneiro em Icó, no Ceará mostrando aqui que realmente o rio continua com bastante água desde ontem um espetáculo deslumbrante da natureza, muita água descendo da região do Cariri em direção ao açude Castanhão Música Música